Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma Opina dela do Consolamos O meu nome é Luís Martins e estou aqui com Pedro Freitas Então Luís, como é que está isso? E estou aqui com este menino no rhyme Hã? Rime? Ora bem, isto é um jogo Saio para Playstation, acho que Xbox e PC também 35€ Wow, assim? Tu gritas com coisas e elas partem-se? Não, eu gritei por causa de 35€ Ah Que graças 35€? F*** Mas basicamente, fala-me um bocadinho deste jogo Tipo, que tal são os controles, que tal é... Olha, desde o início que sinto que falta um botão de sprint É muito bonito, tem puzzles interessantes no início Acho que é a partir deste nível que os puzzles deixam de ser tão interessantes Ok, certo Porque o jogo começa a favorecer, contar uma história emocional Vai ressoar com umas pessoas, não vai ressoar com outras Sim, não resulta para toda a gente Eu acho que não está muito bem executado E isto eu posso continuar a correr para a frente para sempre Porque isto é infinito Pronto A cena deste nível é... Ok, ilusões e... Exato Ok, giro Pronto, outros níveis têm outras mecânicas O nível antes deste é o meu favorito Por isso também não quis mostrar Que é para quem quiser jogar Que é para quem quiser jogar Tem essa surpresa Que é o senhor que está a procurar da cara metade A geometria deste jogo é... 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 é inervante Porque o gajo trepa, assim, objetos Ok Mas é só os que lhe apetece Percebes Percebes Ou seja, se for a esse aí ele vai caer de alto, não é? Pois, já O que é que acontece? Isto é um exemplo mau porque, pronto, não serve para nada ir para ali Mas às vezes há soluções de puzzles que tu dizes É pá, se eu te repasse esta porcaria estava resolvido o puzzle mesmo Pois, aí não consegues, não é? Pois, porque não é essa a solução que eles querem que tu faças Ah, dá para nadar? Vá lá, não se afoga Não, e tem muita coisa debaixo de ar É lá Sim, bolinhas de ar à Sonic Estás a ver o Ecrã vai ficar cada vez mais escuro? Ah, ok Agora apanhei o ar Sim, sim, mas deu para perceber Pronto, eu posso esperar aqui um bocadinho O Ecrã vai ficando mais escuro Isto não tens vida Não há barra de vida, não há nada Há só de vez em quando estas coisas que é de género Tu vais morrer se continuas aqui Isto tem muita exploração, não é? Muito, muita exploração Ação 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 Costuma estar ligada com os puzzles Em si Não é necessariamente Não há um sistema de combate Sim, sim, sim Há um perigo que tens de correr para a próxima cena para escapar dele, por exemplo Ok Gosto muito da variedade de cenários Daqui a pouco já estamos a ver, aliás O cenário passou de florestas verdes para uma cena boa escura Sempre que ele chega ao pé de uma cena que pode cair Pronto, lá está Agrediu O que eu estava a dizer é Sempre que tu vais em frente para cair Ele faz esta animação para te parar Ok Se continuas a carregar em frente ele cai Ok mesmo Ok Pronto, está a ver? Oh, caí Sim, sim Pronto, é esse tipo de coisas que eu... É uma animação fluida, ok Mas... Ao menos está animado Porque se calhar até nem é muito mal nesse aspecto Isto é que me faz lembrar o witness, de graças Ai, desculpe senhor Ah, está-me a matar Oh, bolas Ui, 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 ui Uhhh É um Dementor Olha eu, fiquei todo branco Lá está, não há barra de vida Há coisas que se ficares aqui morres Que era o caso ali com aquele... Se morreses, o que é que acontecia? Voltavas tipo em isso? É que eu ia para preto e voltava Tem, tem, tem bons checkpoints Ficavas mesmo atrás da... Ok, ok Não sei É muito bonito este jogo Sim, acho que é um jogo estupidamente bonito, por acaso Mas não... Pá, os controles não são... Ih, essa frame rate Não são a melhor cena Eu pensava que a frame rate era só da minha Playstation normal em casa Mas isto é uma Pro Nós estamos a jogar na Playstation 4 Pro E afinal... E não estamos a 4K para nem nada de gente Nem sei se este jogo tem Nem tem HDR Porque eu não tenho uma televisão HDR Ah, o meu amigo Ah, ah, ah A Raquel chamou-lhe Foca Queria dizer Fox E depois está a falar em Português Ah, uma Foca E eu não Não, não é uma Foca Isto é uma Foca Não é uma Foca Isto é o teu guia Basicamente às vezes o nível abre mais Parece um jogo open world, autêntico em alguns sítios E tu és de género Para onde é que eu vou? E depois pronto, olha Para cima, deixa desculpa Podes andar a explorar se quiseres Podes andar a gritar com vasos Ah, também dá para gritar para as chamas Ou então podes seguir a Foca Que ela disse para onde é que é para ir a seguir Ai Jesus, isto não está nada bem otimizado não Há muito correr É muito isto Eu queria chegar a um puzzlezito E agora? E agora? Esta geometria é para... Tipo Eu podia atrapar isto, não era? E saltar ali por cima Facilmente Não tens que ir para o lado Não, 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 não O pessoal quis que fizesse isto Então faz isto Não é um jogo de puzzles Que te deixa resolver os puzzles À tua maneira Não, exatamente E essas coisas brancas na parede parece muito estranho É, parece que alguém Espirra-o para ali por cima Ah, boa, boa Salvaste-me Ora bem Tenho aqui uma lua Porque tem uma sombra a bater Vamos ver Isto foi uma mecânica que aprendi noutro nível Se tiver o sol a bater Ou uma luz Isto vira para sol E algo acontece Ah Portanto, algo aqui Está no estado de lua E eu tenho que mudar para o estado de sol Para ver o que acontece Tem aqui uma orbesita Que a nossa amiga Foca está a apontar para As aventuras da Foca Então, já sabemos como é que este rapaz interage com as coisas É gritando Portanto, vamos gritar aqui para a bola E damos luz E agora, enquanto a luz estiver ativa A porta está aberta Ah Enquanto a luz deixar de estar ativa Pronto, tens de passar Ok, lá está E não tens um botão de sprint É uma treta Correr com este gajo não é divertido E... O primeiro nível serve São puzzles super fáceis Claro É o tutorial O segundo nível acho que é o melhor Este é o terceiro Já começa a cair O quarto nível é puramente platforming É Tipo, esquecem-se um bocado dos puzzles Muito andar para trás e para frente Tipo, o design dos níveis também Eu acho que tem ideias de puzzles interessantes Mas acho que... Mas acabam de não resultar muito bem Acho que o design dos níveis não é nada bom Apresenta-te umas personagens fixe Tipo, este gajo Ou a foca Tipo... E há... São personagens fofinhas Não sabes muito bem o que é que está a passar até ao fim do jogo No fim do jogo fica super óbvio Mas eu... Lá está Só no final do jogo é que estão a contar a história emocional E tentam contar até este ponto Mas não executam muito bem Senão é difícil recomendar este jogo por 35€ Eu acho que Se já jogaram O Journey O Inside O Little Nightmares O Abus O Bound Todos estes jogos bonitos de exploração Ah... Então... Opa! Este fica a quem? Se querem uma cena assim não tão boa Mas estão a precisar desse estilo de jogo Sim Mas todos estes jogos que eu falei Se ainda não os jogaram É um investimento melhor Há collectables Há uns collectables mais tradicionais Sabes acrescentar alguma coisa ao jogo? História Estou... Acrescenta a história Não há... Tem... Há uns que sim Há outros que tipo São os keyholes E vês imagens Do teu passado Ok Então acrescenta a história A raposa está-me a dizer Paypal e eu vou para ali Sou um homem de gostos simples Acho que... Acho que é importante dizer isso Porque acho que eles contrataram um... Um quarteto de cordas Hum Para... Para gravar o... O som deste jogo Isto é tudo... Live Não é nada sintetizado Porque se calhar daí daram um toque tão... Majestuoso da coisa Hum... É isto Best Freighters Pronto é isto Isto foi Rhyme Alguns... Final thoughts Se não jogaram Journey Nem Bound Nem Abzu Gastam melhor o dinheiro aí Se já jogaram Pá... Não é tão bom E tem uns puzzles... Interessantes... No início Depois... Deixam de ser interessantes E é mais... Pela história Até a próxima pessoal Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau